Música Música Chegar becharosa Para dar um beijo e um abraço após o irmão Música Música Estamos chegando, filho André Se prepare que amanhã a gente está aí Juntinho Vem muito cheiro Vem muito cheiro E finalmente a gente Sinto nós todos juntos Realmente, depois de Quatro anos Música 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 Quatro horas da manhã Finalmente a gente conseguiu passar pela parte de segurança Vai embarcar daqui a uma hora Depois de ter tido o voo cancelado Comprar outro voo de outra companhia Agora vai Já já a gente está chegando Música 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 Eu sou filmado Música Música Vou ter vocês aqui Música 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 O que é isso? O que é isso? Gente, nós estamos em Miami O que é isso? 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 Essa montanha-russa ela é tranquila É, todo mundo diz que ela é tranquila Ela é tranquila A do Sixth Leg é muito pior 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?